Henrique é treinador do Barcelona e Eduardo Berizo, argentino técnico do Celta. Atenção agora, Nolito outra vez. Atenção ao passo de Nolito, remate o golo! Marca o Celta de Vigo por Larrivey. Aos 10 minutos da segunda parte, o Celta de Vigo a mostrar ao Barcelona como se faz e a abrir o marcador em Camp Nou. Jogada de Nolito, passe de rotura espetacular para o argentino Larrivey que atira junto ao poste, abrindo o marcador na capital da Cataluña. Marca o Celta de Vigo por Larrivey. Faz o seu sétimo golo na Liga Espanhola. Jogada simples, repare, há um toque de cabeça de Hernández. Depois Nolito, muito inteligente com o calcanhar, desmarca Larrivey. Este passe de calcanhar desmonta por completo a defesa do Barcelona. Não estava à espera e Larrivey, com o seu instinto matador, atira para o primeiro golo da noite em Camp Nou. Espetacular lance de Nolito. É meio golo do antigo jogador do Benfica e depois Larrivey.